Olá pessoal, tudo bem? Primeira coisa, ignorem a bagunça lá atrás O lugar onde fica as minhas roupas caíram Então tá tudo lá em cima da cama Deixei tudo lá amontoado Já que não dorme ninguém aqui em cima Eu falei, então deixa lá, tem alguma roupa louca Hoje eu vou mostrar com vocês como eu faço a minha rotina Que tantas amigas pediram, né? Hoje é sexta-feira, meu cabelo já tá limpo, cheiroso Agora eu vou tirar esse coque E vocês não se assustem, tá bom? Vou tirar o coque Gente, olha, meu cabelo Ele não é liso, ele não é encolado Ele é rebelde Tá muito Tá muito macio, muito cheiroso Muito bem hidratado Mas tá rebelde, né? Ele é rebelde É assim, ó Se eu lavar ele e deixar, colocar cremes Pra pentear aqueles cremes pra fazer cacho Ele fica bem bonitinho Mas na maioria das vezes ele fica rebelde alto Mas aí, eu não fiz escova Não fiz nada E ele tá vendo? Ele é até meio liso Gente, tá dando pra ver os cabelos brancos? Gente! Olha isso! Olha quanto cabelo branco Mas eu vou pintar meu cabelo Semana que vem Então, gente, vamos deixar de enrolação E vamos fazer a rodinha Que é a toca Que tá todo mundo esperando pra saber como vai Gente, não é possível Muita gente sabe Mas muita gente pediu também pra eu fazer, né? Então vamos lá fazer Então tá, eu vou desembarassar o meu cabelo Peguei um pentão grosso assim Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou partir ele Tô olhando ali no... Na câmera Porque pra gente fazer essas coisas A gente tem que olhar, né? Então, nesse vídeo Eu acho que não vai dar pra eu ficar olhando pra vocês Aí eu vou pegar a minha escova Olha, gente, vocês prestem atenção Eu lavei o meu cabelo Deixei ele secar naturalmente Aí depois eu fiquei com ele assim De coquinho Pra ele ficar mais calmo Pra ele ficar mais tranquilo Na hora de fazer a rodinha Vou fazer a rodinha com ele Assim, sem escova E vou mostrar pra vocês como que fica Partido no meio Aí eu vou puxar Ele tem que ficar bem puxadinho E bem retinho, gente Porque se ele ficar Embaraçado Aí ele não vai ficar lisinho Bonitinho, né? Tem que puxar Tem que ficar bem apertadinho Pra ele ficar bem lisinho Aí eu vou colocando o grampo Gente, isso daqui tem que ser prática Tem que tentar mesmo Até eu que sou acostumada Tenho dificuldade Tá vendo? Tá ficando bem esticadinho E vai passando a escova Pra ele ficar bem Esticado Gente, hoje em dia Quase ninguém usa mais touca Touca é coisa antiga, entendeu? Eu faço porque Deixa o cabelo bem soltinho Eu gosto do efeito da rodinha Ele vai puxando o cabelo Aí você vai Quando vai dando a segunda volta Você vai tirando o grampo de baixo E vai passando pra cima Pra não colocar um grampo em cima do outro Aí você vai retirando os grampos E vai ajeitando eles Eu tô colocando bastante Porque eu vou dormir com essa rodinha Entendeu? Então pessoal É essa minha rodinha Se você fizer escova E fizer a rodinha Ele fica igual seda Agora Eu não fiz escova Vocês viram, né? E fiz a rodinha O que vai acontecer? Amanhã Eu vou passar a piastra Só pra reforçar Uma rodinha serve pra isso Pra deixar o cabelo mais liso E sedoso Ela é meia chata de fazer Mas depois que você pega o jeito É rapidão E tem muita gente que faz com meia também Você corta a meia Faz uma touca com a meia Coloca a meia na cabeça E vai girando o cabelo Até ele ficar todo enroladinho Lisinho Todo no lugar É igual A rodinha também É uma outra forma de fazer Mas também dá o mesmo efeito O cabelo fica lindo Liso E sedoso Então meninas Pra vocês é até daqui a pouco Mas eu volto só amanhã Com o resultado Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho Olá pessoal Voltei Não se assustem Sou eu mesma Hoje eu resolvi colocar Os meus olhos azuis Antigamente eu usava muito Lente azuis Assim E agora eu comprei Há um tempo atrás Eu comprei De vez em quando eu uso Porque eu gosto muito O meu marido não gosta Mas eu gosto Eu me sinto bem com os olhos azuis Também Eu vou sair agora Os olhos de gata Não Ontem antes de eu dormir Eu fiz a rodinha Então vamos ver o resultado Agora eu vou tirar aqui com vocês Entendeu? Então esse é o segredo Da minha rodinha Quando eu não quero fazer escova Eu faço a rodinha Depois que ele tá liso Eu passo a piastra Entendeu? Ou quando eu já estou com escova Eu faço a rodinha E ele fica igual seda Esse é o efeito da rodinha No meu cabelo Agora eu vou finalizar com a piastra E já volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Então meninas Esse aqui é o final do meu cabelo Eu terminei já Eu passei uma piastra rapidão Porque meu marido tá com pressa E ele é chato, né? Ele gosta de ser pontual Passei uma piastra mais ou menos No meu cabelo E tá assim Eu lavo Deixo secar naturalmente Faço a rodinha E depois só passo uma piastra E é assim Vocês tinham curiosidade de saber Não é nada demais Mas eu fiz Porque muitas amigas pediram Então eu espero que vocês tenham gostado E rodinha é uma coisa simples Hoje em dia não se usa muito Usa só quem gosta Já falei isso mil vezes, né? Eu gosto E eu gosto do efeito dela E é isso meninas Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou sair Que eu tô atrasada Nossa, meu nome pra vocês Tô de macacão, gente Estou de macacão Justinho nas pernas E eu estou com uma sandália assim Vou mostrar pra vocês Peraí Minha sandália Minha sandália é assim Eu vou ver se eu tiro foto do look Então, gente Eu vou lá Porque eu estou atrasada Beijinho Tchau, tchau Vou sair hoje com os meus olhos azuis